Olá a todos, a vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing, hoje vamos falar da caixinha do site Look Fantastic, como eu costumo fazer aqui todos os meses. Hoje vou fazer o unboxing da caixinha do mês de Março, que é esta aqui, tal como vos mostrei, rosa aqui, aqui com este azul. Eu já abri a caixinha e já vi que está maravilhosa, portanto, esta é uma caixa que, sem dúvida, eu quero que falemos nos comentários em baixo, quero que vocês me digam o que é que acharam da caixa, porque eu, assim, spoiler já no início, digo-vos já que das melhores caixas que já recebi. Sem entrar muito em detalhe, vamos já começar com o vídeo, que é para eu vos mostrar o que é que veio na caixa do mês de Março, por isso vamos começar. Ora então, como eu não aguento, tenho que falar desta caixa das melhores mesmo, vem pronto, como normal. Traz o livrete para falar um bocadinho de cada produto, depois traz a Mini Elle Magazine, que este mês traz com a... a capa vem com a Michelle Williams, a atriz. Eu gosto dela, ela é muito bonita. E depois temos o papelinho de Ivocro, que é roxo, e temos os nossos seis produtos. Ai, sério, esta caixa está mesmo boa. Ok, primeiro produto que eu vejo assim de repente, e foi logo a coisa que eu fiquei mais histérica por receber, foi um produto da The Ordinary, que é uma marca super barata, que é um bocado difícil de perceber, tem que se fazer um bocado de estudo, quer dizer, não é tipo, não é uma coisa tão difícil assim para se perceber. Eu é que ainda não me dei ao trabalho de a perceber, porque ainda não estive a estudá-la. No entanto, é uma marca que eu já ouvi falar muito bem, porque tem tipo ácidos e ingredientes que nós utilizamos na nossa pele, em alta concentração, mas pela primeira vez na cosmética a um preço muito baixo. Este vez veio o hialuronicácido 2% mais o B5, uma fórmula de hidratação super pura e vegan, que ajuda com hidratação e reparação. Diz para aplicar algumas gotas ao rosto de manhã e à noite antes dos cremes. Este é de 30 ml de litros, eu creio que isto será produto full size, sem dúvida, creio que sim. E pá, que bom, que bom vir esta marca, porque esta marca tem sido tão falada, é uma marca que eu queria tanto experimentar, quer dizer, eu não me experimentei ainda por puras estupidas, porque é barata, simplesmente porque ainda não me dei ao trabalho de ir a investigar. Apesar de que é uma marca que toda a gente deve investigar e deve experimentar, porque mesmo que depois fiquem apaixonadas por um produto, depois vai ser muito fácil de comprar, porque é super acessível. Pronto, é assim, como quase todas as embalagens, é vidro, fosco, algumas são de plástico, acho eu também. Mas é tipo super minimalista, parece tipo embalagens de farmácia e depois traz o vosso produto com uma descrição muito básica, tipo que é clínico e é integridade, tipo clinical formulations with integrity, tipo fórmulas com integridade clínica, traz a dizer o que é que tem de cada ácido, como é que vão-te fazer, 30 ml de litros, maravilhoso. Não sei quanto é que isto custa, sei que é barato, mas pronto, sei que... Isto sei experimentar, obviamente, não. Não é lei com todos os produtos da Ordinary, mas sei que a Ordinary, no geral, é uma marca muito boa, portanto, estou muito, muito contente com este produto. Depois temos outro produto, este já não é full size, este é um deluxe, uma amostra deluxe, e este já saiu uma vez numa caixinha já há algum tempo e eu adorei, portanto, fiquei super contente de receber outra vez, porque eu gostei muito da primeira vez que tive isto. Isto é a Cleansing Foam da Omrovica, esta marca é super cara, mas tem produtos maravilhosos e graças a Deus sai muitas vezes nas caixinhas mensais da look fantástica, esta espuma era super espécie, fazia uma espuma mesmo que limpava em profundidade a pele, mas não era agressiva, não secava em demasiado, era muito macia, muito suave, muito gentil na pele, mais seca ou mais oleada ou o que fosse, mas limpava em profundidade. Isto traz 30 ml, ok, estas espumas costumam ser tipo 100 ml para cima, mas 30 ml é muito bom para uma espuma que é daquelas densas, que só precisamos de um bocadinho, espalhar um bocadinho cá a água e é uma mousse que começa a construir, aquelas mousses mesmo boas e, mais uma vez, vos digo, a Omrovica é uma marca muito boa e fiquei muito contente com esta de Alex Sample, sim senhora, gostei muito, muito, muito de voltar a ter esta mousse. Depois temos um iluminador da marca Morphe, mais uma vez, é só marcas boas, isto é só marcas boas, este é o iluminador High Impact Highlighter e este é no tom, como é que tu te chamas, Spark, acho que isto é full size, por acaso não sei se é full size agora que penso nisso, not sure, no entanto os iluminadores não precisam ser muito grandes para termos um produto que nos dure tipo uma vida inteira. E a Morphe é uma marca que provavelmente já quase toda a gente ouviu falar aqui na internet e eu especialmente gosto muito, gosto muito das coisas que eu tenho deles, uma das minhas paletes favoritas ever é de James Charles, que é com a Morphe, tenho pincéis deles que são maravilhosos e é uma marca super barata que agora, recentemente, não é de agora tipo este mês, mas recentemente a Look Fantastic começou a vender, o que é ótimo podermos comprar, porque era uma marca que era muito difícil de se comprar, tinha que vir dos Estados Unidos, havia alfândegas envolvidas, era um filme do caraças, e agora não, agora é muito mais simples, só que esta caixa vem tão bem fechada que eu já rasguei quase a caixa toda do iluminador e mesmo assim eu não consigo tirá-lo daqui, Jesus! Vamos aqui, finally, ok, isto aqui parece-me full size, se não for, pá, está maravilhoso, mas eu acho que sim, vem assim, embalagem bastante minimalista, é uma marca barata, no caso da Morphe, as embalagens são mais minimalistas, mas eu, está-se bem, se o produto for bom, não quer saber da embalagem, é um dourado champanhe muito bonito, em pó, extremamente pigmentado, faz-me lembrar um bocado, sabem o quê? Tipo o Becca Champanhe Pop e o Wet n Wild Precious Petals, que são dupes, e se não vieram o meu vídeo de dupes, vou deixar aqui para verem, porque falo lá de alguns produtos parecidos, dos carros e baratos, este parece-me muito parecido, não me parece tão intenso como aqueles dois, mas parece-me o mesmo género de cor, um bocadinho mais dourado e não tanto rose gold, mas puxa, ele puxa para o rose gold, sem dúvida, like! Depois temos outro produto full size, este é da marca EOS, há uns anos atrás, e eu acho que eles continuam a ser super famosos, Há uns anos atrás toda a gente tinha tipo um bálsamo destes de bolinha, tipo a bolinha EOS, e veio um full size nesta caixa. Eu por acaso nunca fui muito adepta dos EOS, vou-vos dizer, sempre fui mais adepta, tipo, sei lá, nem sei o que é que eu usava há uns anos atrás. Há uns anos atrás quando toda a gente andava na fase do EOS, eu andava na fase do Nuxe Reve de Miel. É uma bolinha cor-de-rosa, é o típico bálsamo da EOS, que vem assim a bolinha, depois nós só tiramos a tampa e vem esta bola, que é a bálsamo. Ah, isto tira tão bem, oh meu Deus! Pronto, depois vocês só põem o bálsamo assim nos lábios e reparem, hidratam os vossos lábios, sendo que quase todos destes EOS trazem tipo um cheiro e um sabor maravilhoso. Este é frutos do bosque, e é full size. Eu sei que estes EOS também são produtos baratos, portanto, se por acaso recebem esta caixinha e ficarem apaixonadas por este, se ficarem apaixonadas ou apaixonados por este bálsamo de lábios, depois é uma coisa muito baratinha de se comprar. E é full size, isto dura séculos. Mesmo que usem todos os dias, a toda hora, dura séculos. Para terminar, temos mais dois produtos, um da Rituals, que é uma das minhas linhas favoritas deles, que é a Rituals of Sakura, que é esta de Cherry Blossom e Rice Milk. Este é o... Ah, eu pensei que isto era produto Deluxe Sample, mas afinal este é full size, porque este é o creme de mãos, portanto este é o produto inteiro. Creme de mãos, de Cherry Blossom e Rice Milk, que tem um cheiro maravilhoso. Eu as espumas deles... As espumas de banho eu uso muito estas, que são as brancas, e os sticks para dar cheiro à casa. Eu também adoro as de Cherry Blossom e Rice Milk. Love. E isto, mais uma vez, full size. Adoro. São marcas maravilhosas e produtos muito fixos. Por fim, temos uma Deluxe, se não estou em erro, e esta é da marca Mother, ou Madara, Nunca sei dizer o nome disto, isto já apareceu, esta marca já apareceu anteriormente em caixinhas da Look Fantastic, e este é o Smart Anti-Pollution Charcoal and Mud Repair Mask. Portanto, é uma máscara que é anti-poluição, com lama e... carvão, será? E isto diz que ajuda com os sinais de idade e desintoxica a pele. Isto traz 12 inolites, portanto, é um tamanho, tipo, a amostra, vá, não é propriamente da Lux, é pequenino, vá, é uma amostrinha pequenina. Mas pronto, vem assim num tubo preto, e é uma máscara para deixar na pele durante 5 a 10 minutos, e depois tirar, fazer duas ou três semanas, duas ou três vezes por semana, e diz que é bom para anti-idade e é um antiduto, um antiduto, um antiduto, um antiduto? Como é que se diz? Antíduto? Agora de repente não me recordo a palavra em português. Mas que ajuda a tratar e a tornar a pele antioxidada. Ai, não estou conseguindo traduzir hoje. Pronto, é bom para anti-poluição, idade e é antioxidante. Pronto, a maneira mais fácil de traduzir é assim. Portanto, estes são os 3 produtos que vieram na caixa. Adoro, ok? Temos uma sample, vá, mais pequenina. Depois temos uma Deluxe sample, que é este da Omorvixa, que eu adoro. E depois, corrija-me se eu estiver errada, mas temos então 4 produtos completamente full size, será? Este aqui é o que eu estou mais em dúvida se é full size ou não. No entanto, um iluminador, tal como vos digo, deste tamanho dura bué. Portanto, para mim, isto é tipo um full size. Mas pronto, se isto não for full size, é tipo um Deluxe. Mas, para mim, eu encargo isto como um full size, ok? O EOS, sem dúvida, é full size e tem um cheiro ótimo. Isto é tipo, só apetece... Aparecem aquelas pastilhas elásticas de frutas meras maravilhosas. Depois temos o The Ordinary, que eu estou mortinha por experimentar. E é full size, tem 20ml. E por fim, o creme de mãos da Rituals, de Cherry Blossom e Rice Milk, que também é full size, de certeza, porque é um creme de mãos. E tem 70ml, portanto, isto é a full size. Acho que a caixa está maravilhosa. Temos um monte de produtos muito grandes. As marcas são todas maravilhosas. Esta Madara é a única que não é tão, tão, tão conhecida, mas eu já provei, já provei, já experimentei produtos desta marca e gostei imenso. E a EOS, toda a gente gosta destes Balsam de Alcaiba. Até podem gostar mais de outros, mas isto funciona sempre, super barato. Rituals e dê aspas, aspas. E depois temos estas duas que estão mega na berra. E quem fez esta caixinha fez muito bem, porque estas duas marcas estão, tipo, mega trendy neste momento. Toda a gente fala da Morphe, toda a gente fala da The Ordinary. E são duas marcas que são muito faladas por serem boas. Boa qualidade, a preços mega acessíveis. Acho que está mesmo... Esta caixa está maravilhosa. Das minhas favoritas, se não a minha favorita, tipo, desde sempre. Se receberam a caixinha este mês, não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que é que acharam. Gostaram tanto como eu. Acharam que não estava assim tão espetacular. Eu acho que está maravilhosa, mas eu quero saber, sem dúvida, as opiniões de quem recebe esta caixinha em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de pôr um gosto. E vemo-nos no próximo vídeo.